Fala galera, beleza? Aqui é o Sonic Ninja, estou aqui para mais vídeo aqui no canal Jogando Minecraft no Survival MC Aê! Então galera, eu estava aqui o tempo todo parado, vou ter que procurar uma caverna agora Então galera, já volto aqui Epa galera, achamos uma caverna aqui Vamos lá, eu tenho que ver se eu acho algum minério por aqui Especialmente de diamantes e até mesmo de ferros Achei ferro, achei ferro Não, meu amor, quebrou Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Ah não, tem que ir Impossível, que eu vou ter que voltar lá em cima Galera, eu estou meio preso na caverna aqui Ah não Não é possível que eu achei diamante, mas eu não tenho picareira de ferro Ah não Galera, como eu sei que eu não vou conseguir sair dessa caverna Eu vou ter que usar um pouco do toque de sorte aqui Sabe por que é? O próprio, né? Porque eu, uma picareta de madeira vai aparecer nas minhas mãos agora Em 3, 2, 1 Pronto galera Agora sim, isso é um pouco de picareta de madeira Eu vou ter que achar um pouquinho de ferro aqui Porque eu não tenho ferro Vocês devem estar achando que eu sou burra agora, né? Ai ai Já temos uma picareta de Aqui Preciso fazer alguma coisa Vou ter mais tocha Galera, eu achei diamante aqui Galera, tem de merda aqui, tem de merda aqui Caraca, vai ser muito valioso, vai ser muito valioso Galera, esse vai ser o melhor episódio Logo Logo no começo da sede Já tá tendo um toque de sorte aqui A sorte já tá tocando em nós Agora eu vou voltar pra lá, galera Agora eu vou voltar pra lá Espera, pra onde eu fui? Vou ter que seguir minhas tochas Ai Ai, que Deus do céu É só, galera Tem três minerinhas valiosos aqui Deixa eu tapar esse negócio aqui Caraca, eu tô com medo de morrer aqui Bora botar uma tocha aqui, né? Olha só O que eu preciso agora É de um É de uma fornalha Vamos fazer uma fornalha É pra clicar na crafting table Eu vou ter que esperar esses ferros assarem Isso vai demorar um tempinho Galera, nossos ferros já estão prontos aqui Bora Bora pegar a nossa coisa De volta aqui Vou fazer uma picareta de ferro E galera Parece que a gente já conseguiu diamante Olha só que legal Vai ser um pouco triste Se só tivesse só um diamante Mas não tem problema É, só tem um diamante Mas já foi valioso Já foi valioso Galera, já consegui os nossos primeiros diamantes Olha só que legal Vai pegar essa esmeralda aqui Será que vai pegar? Caraca Galera, consegui o nosso primeiro esmeralda Nosso primeiro diamante Isso foi muito bom Caraca Talvez tenha mais diamantes nessa caverna Se a gente conseguir achar Antes de pegar esses ferros Eu quero achar Eu quero achar diamante Na verdade Eu vou pegar esses ferros Porque eu não Eu quero Daqui eu vou ter que precisar de um ferro aqui Olha só Tem um caminho por aqui Diamante é muito raro Já tem lápis lazuli aqui Significa que tem um diamantezinho perto Ok, ok, ok Eu tô subindo, eu tô subindo Não vai dar pra Pra achar diamante assim não Eu vou ter que fazer Olha só Tem uns lápis lazuli aqui Tem até cogumelo aqui Vai pegar esses lápis lazuli, né? Talvez seja útil Tá Acabem de coisa de diamante Mais esmeralda Mais esmeralda Caraca Tem ouro aqui Ah, mas aqui eu já passei Ah, mas aqui eu já passei Caraca Caraca É muito bom Vai ser muito bom Vai ser muito bom Ver isso aqui Então Tem mais diamante por aqui Tá vendo? Mais esmeralda Galera, eu tô tendo muita sorte Caraca Eu já tô com três esmeraldos A gente tá conseguindo mais esmeralda que diamante agora Aparece Acabam minhas tochas Ah, não Agora eu vou fazer mais, né? É O que é isso? Uma dungeon Uma dungeon Bora quebrar esses pauzão aqui Nossa Tem uma etiqueta Tem umas barras de ferro Linha e pão Caraca Foi muita sorte Com o tramadão Galera Então Bora lá Já tô no nível seis, galera Nem percebi Mas galera Eu não sei se o vídeo vai ficar meio curto pra você aí Ah não, eu tô pegando fogo Cadê minha balde? Ixi, eu tenho que ficar pegando fogo Mas galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que tenham gostado E de conseguir os nossos primeiros diamantes E também conseguir os nossos esmeraldas Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau